Nós estamos aqui com o Irã Habib, que é professor formado, é pedagogo, o Irã que já tem uma experiência de vida, já está aposentado, já contribuiu muito para o nosso município e ele também é historiador. O Irã me perguntou como foi seu o nome do meu? Não, porque eu quero conversar sobre pessoas que colocam na televisão uma propaganda falada, escrita, televisionada, eu vi esses dias a ciência dizendo que há dois milhões de anos acharam os restos mortais de um pterodate chamado Ganguergludia, dois milhões de anos atrás, houve essa descoberta aqui para o lado da China, não sei de onde. Então, o que eu passo para as pessoas quando elas me perguntam sobre isso, é que eu queria, por exemplo, saber com você que está me filmando, Jander, Como é o nome do seu avô? Humberto Valente Huggies Como é o nome do seu bisavô? Richard Smith Huggies E o nome do seu tataravô, o seu tetravô? Eu não lembro, eu não tenho conhecimento do nome dele, só lembro até o meu bisavô. Pois essa pergunta pode fazer para qualquer cientista, para qualquer arqueólogo, esses caras que caçam, esses fósseis aí, que ele também não sabe quem é o tetravô dele. Até o bisavô dá para a gente chegar, mas o tetra fica já difícil. E foi algo que aconteceu ontem. Pode perguntar para o cientista se ele sabe quem é o tetravô dele, que ele também não vai saber. E como é que ele afirma, categoricamente, que há 2 milhões de anos, um fósseis de um dinossauro chamado Ganguerglut, que eles acharam e tudo, e afirma que isso existiu. Para mim, isso é uma mentira deslavada. Sabe, eu não confirmo nada quando eles botam para 2 milhões. Porque uma coisa que aconteceu ontem, que é o tetravô de qualquer pessoa, ele não sabe dizer quem foi. E você não viu que a reportagem dessa semana, daquelas tumbas que acharam de faraós também, diz não sei quantos milhões de anos. Pois é, e como é que ele afirma que isso foi há 10 milhões de anos? Isso é uma loucura. Isso foi coisa que aconteceu em coisa de mil, dois mil anos. A gente ainda afirma, porque está aí a palavra de Deus que está registrada. E esse livro foi escrito há quase 2 mil anos. Então, aí dá para crer que a gente está bem aqui. 2 mil, 3 mil anos, está bom. Mas 2 milhões de anos, isso já é chute da ciência. E louco é quem afirma isso. Então, é essa a minha opinião sobre isso aí. Tá certo. Muito obrigado, Irã Habib, historiador da cidade de São Isabel do Pará. Conhece muito.